Tô começando Você tá começando ou você já começou? Já comecei Já Mais um vídeo pro canal? É, mais um vídeo pro canal E aí galera, beleza? Todo mundo bom? Saudações a todos Aqui estamos nós Fazendo manutenção Trocar uma correia Da Cate 320 D2 Do dia que eu Fui pra casa Deixei essa máquina aqui Precisando fazer algumas manutenções Coisa mesmo, de revisão Trocar óleo de motor Trocar a correia Trocar o fio de diesel Agora vamos Fazer isso pra nós Pra continuidade das produções Tá ouvindo bem aí? Sim Vamos fazer um vídeo aqui Mostrando pra galera Como é que Desenrolar das nossas filmagens Que o ídolo Não é mês de escola Né, Itro? Né De escola só mês que vem E vai ficar aqui Hoje aqui vai fazer uns vídeos pra mim Muito obrigado pela sua ajuda Ali as ferramentas, né? Tem que tirar aqui essa proteção Da hélice Da hélice Pra poder Ter acesso Pra Tirar a correia A correia nova aqui Original Zerada Uma correia pra tudo Ó Aqui não tava tão duro assim Eu desmontei isso aqui tudinho Pra quem não sabe Eu desmontei isso aqui tudinho E fiz de novo Tirei o radiador fora E montamos de novo Deu um trabalho danado Parece que não tava tão duro assim Que eu coloquei Ih, Itro Parece que tava mais macio Hein, galera do canal A galera do YouTube Que acompanha o nosso trabalho Muito obrigado a todos Obrigado por cada um de vocês Que faz parte Que acompanha Né, Itro Uhum Sim A galera que prestigiu o nosso trabalho É tudo desse tipo mesmo Às vezes eu faço manutenção também É Sei fazer também Né E essas coisinhas básicas assim A gente tem que fazer mesmo Isso é normal Tio, eu não tô ouvindo Ai, ai Ih Peraí Vou pegar aqui uma estopa Tem uns carocinhos aqui Sei Dói demais Quando eu pus Eu tava sem essa Essa peça aqui Quando eu coloquei Na verdade Não, tem que ser muito forte Pra conseguir segurar Uma ferramenta dessa Lá embaixo Tem que ser muito forte Pra conseguir segurar Uma ferramenta dessa Lá embaixo Segurar a ferramenta lá embaixo? Como assim? Não entendi Tipo Quando ela cair Sabe? Aí dá trabalho Ai, minha perna doeu E aí, Italo Faz dia que você não fazia os vídeos pro canal, né, Italo? É Muito obrigado Obrigado a cada um de vocês que acompanha aí a galera Após uns dias aí, né? Sem fazer vídeo Estamos aqui de novo O pessoal Fui perguntando se eu trabalhava com o caminhão, Italo Uhum Falei, não Veja bem, ó Eu tô pisando aqui, ó Na tubagem Não pode pisar ali no No Na tampa de válvula Que quebra Eu não tô achando posição Eu não sei É por causa do meu braço Não consigo usar o braço esquerdo Desse jeito aí Consigo usar o direito Vou usar o direito aqui Ó, tá abrindo ali, ó Hã? Tá abrindo ali, ó Agora sim Essa parte quando o parafuso tá quase saindo Tem que ter cuidado pra ele não Não cair Uhum Tem gente que consegue tirar lá É, não é boa, né? Com a mão esquerda Mas eu porque tenho o braço machucado aqui, ó O acidente Dependendo da posição, dói Não consigo fazer tudo Isso aí Mas vamos tirar Mais um parafuso Fica aqui, ó Pisando na tubagem Não tem problema pisando na tubagem E tira aqui Ele vai alcançar isso aqui Mais prático Ah, tá abrindo ali, ó Vai, descarregou a geral, vamos deixar ela carregando aí sozinha aí Vou fazendo as outras coisas pra ela ficar zangada aí Se ela não pegar assim, eu vou pegar muito pra ela, né? Proteção da hélice fora Mostra a peça aqui Tem que ver se tá bem focado, viu, Ítalo? Tá bem focado Aí, galera Bem ali, ó Essa peça aqui, ó É o tensor Agora, agora Agora, sem a proteção Eu consigo enfiar o braço lá E tirar Ela pra fora Certo? Pega aqui, Ítalo Silva Continua filmando aí pra nós, por favor Agora que é a parte boa Da conversa Tem que me posicionar De um jeito pra eu não Travar nenhum problema aqui E conseguir fazer força lá Eu vou ter que fazer força justamente com o braço esquerdo Eita Vou tentar fazer com direito Eita Mas essa máquina é boa de mexer Não é ruim, não É boa de mexer É boa de mexer Vou ter que puxar com a mão esquerda Você já conseguiu a música Não é ruim, tá? Tem que ficar bem aqui dentro, ó Eu sou pequeno, né? Pode parecer lugar assim, né? É pequenininho, hein? Pizar aqui em cima da Essa parte mais rígida Tem que comer, ó Nossa Senhora Olha o que que eu fui caçar Isso aqui vai demorar um pouquinho Vou ter que fazer uma elaboração Não vou me encerrar o vídeo, não Dá um pause aí Tá Aí Brigando aqui Decorando aqui o jeito certo Que tá Pra não Vou colocar do mesmo jeito Tive que procurar um cabo de força Eu não tava conseguindo fazer Só com um cabine Consegui puxar Com a cabeça Só pra Só pra pensar em Não vou falar que é pra chifre Porque eu não tenho esse tipo de problema Não mais Não mais Você tá doido Tamanho da bicha? É Vou virar ela aqui ao contrário E, ó Pra vocês verem a diferença Essa é a correia nova Zerada Nunca foi usada E essa A velha A diferença delas, ó Certo? Tá com as adereiras Essa aqui Tá tudo trincada Consegue ver? Põe pra focar Não, não Aí, agora Ó Vamos ver se vai Vai ter Melhorias, né? Bora Mas é isso Eu vou Colocar essa cadeira Agora De quanto tempo O vídeo ainda? É Doze minutos Vai dar Doze minutos? Doze minutos e vinte e seis Certo É isso, pessoal Galera do canal Que acompanha aí É desse jeito Que troca A correia Da A Tepida 320d2 É uma correia Só pra tudo Ela toca Todos os componentes Aqui Tem mais que A do ar-condicionado É separado Essa aqui não É uma correia pra tudo A D2 D2 Nessa aqui D2 é também Do mesmo jeito Já a 320dl Não é assim O compressor de ar É lá embaixo Individual É lá por baixo O compressor de ar Ah, é ruim, hein? Pronto Vou acoplar Essa Essa Corrinha aqui E vou finalizar Essa parte aqui E é só colocar A correia ali Colocar aquela Proteção de novo Certo? Certo Mais vídeos por aqui E vamos Continuar na revisão Abraço a todos Tchau Até o próximo vídeo